A gente fala agora a respeito de cursos profissionalizantes, porque o Centro Juvenil da Vila Piloto vai abrir no dia 30 agora, gente, as inscrições para os cursos profissionalizantes. Os cursos são oferecidos pela Missão Salesiana de Mato Grosso do Sul através do Centro Juvenil Jesus Adolescente, em parceria com a Petrobras e a Suzano. Nós vamos estar no dia 30 de janeiro lançando as pré-matrículas, vai ser tudo de maneira virtual. Nós vamos estar oferecendo pela Petrobras, pelo projeto Gerando o Futuro, cursos para adolescentes e para adultos. Para adolescentes nós vamos ter cursos na área de informática, manutenção, a novidade agora é manutenção em celular, aproveitamento de madeira, mecânica de bicicleta e robótica. Robótica nós vamos atender 12 e 13 anos e os outros cursos de 14 a 17 anos. Vamos abrir também os cursos para o período da noite, mecânica de auto, de moto, solda, informática e costura para 18 anos acima. Com o projeto Conexão Profissional, que é uma parceria com a Suzano, nós vamos estar lançando também seis cursos, mídias sociais, na área da beleza, maquiagem, depilação, barbearia. Vamos estar lançando jardinagem, que foi um curso que deu muito certo no ano passado, então esse ano a gente vai dar continuidade nele. E manutenção em celular. Todos vão estar à disposição da comunidade a partir do dia 30 de janeiro. Ao todo são 17 cursos que vão acontecer no Centro Juvenil da Missão Salesiana, no bairro Vila Piloto. E todos os cursos são gratuitos e abertos a toda a comunidade. Nós vamos dar um prazo e após, seguindo a ordem da inscrição, nós vamos estar chamando para fazer a matrícula, a confirmação. Qual que é a média de vagas por curso? Em média 20 vagas por cada uma. Tem alguns que é um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a média de 20 participantes. Qual que é a carga horária desses cursos? Nós vamos ter cursos de 320 horas, que é o caso dos adolescentes, porque eles ficam conosco cinco meses. Então nós vamos com eles até julho. E para os adultos são cursos de 30 horas, tem curso de 120 horas, temos cursos de 180 e de 240 horas. Os cursos visam incluir as pessoas no mercado de trabalho, mas nem sempre isso é possível, conforme explica a Sade Silva, coordenadora do Centro Juvenil Jesus Adolescente. A gente fez muito processo de capacitar, agora em 2022, no segundo semestre, nós capacitamos 379 pessoas pelo Conexão Profissional, que é esse projeto com a Suzano. Hoje nós estamos abastecendo um canal para que a comunidade tenha acesso para a contratação em busca desse profissional, seja para um contrato por CLT, seja um contrato por autônomo. A gente ainda está tendo uma certa lentidão nessa contratação, nesse processo. Mas as capacitações estão acontecendo e eu acredito que agora, em 2023, a gente vai estar trabalhando com mais força com essa questão de direcionar realmente para o trabalho. Sade ressalta que a população precisa se atentar para a necessidade de se capacitar, pois se com capacitação, às vezes não é fácil conseguir um emprego, imagine sem. Sim, a gente notou que as pessoas estão com uma certa resistência, né? Então, antes da pandemia, a gente viu o público de uma maneira, entendeu? Hoje a gente está vendo eles mais reservados. Então, precisa. Você vê que existem vagas, existe a necessidade dessa mão de obra, mas as pessoas não estão se preparando para o trabalho. Então, essa está sendo a dificuldade, essa motivação da comunidade entender da importância de se capacitar. Como forma de incentivar os alunos a frequentarem os cursos, são oferecidos transporte e refeição para os participantes. Todos os cursos são gratuitos. Nós oferecemos o uniforme, temos o transporte, oferecemos um lanchinho, né? Esses adolescentes também, o almoço diariamente. Então, a gente tenta oferecer condições para que eles possam se formar. Para a noite também, para quem faz a noite? Para a noite também. Todo oferecido de forma gratuita. Esses cursos do Conexão, em 2022, até os kits a gente ofereceu para que as pessoas pudessem realmente iniciar nessa profissão. Sade explica que a procura pelos cursos é grande, mas nem sempre os alunos concluem. Tem muita procura, mas também tem muita desistência. Às vezes, as pessoas, por uma vaga imediata, rápida, eles acabam deixando de se preparar para uma vaga que pode ser mais promissora. Então, isso a gente sofre bastante com essa questão dessa desistência, às vezes por uma qualificação muito rápida.